O plenário da Câmara dos Deputados suspendeu a votação da PEC dos Benefícios, que aumenta os gastos do governo com auxílios sociais há menos de três meses das eleições. A repórter Soane Guerreiro acompanhou as discussões durante todo o dia e tem as informações ao vivo. Oi Soane, boa noite pra você. Por que a sessão não continuou? Oi Márcia, muito boa noite a você, a quem nos acompanha então. Porque o número de parlamentares dentro do plenário foi caindo desde o final da tarde e do início da noite. Por isso o presidente da casa achou um risco colocar em votação e decidiu remarcar essa sessão para a próxima terça-feira. É comum os deputados terem voos marcados para os seus estados na quinta-feira à noite. E aí são necessários 308 votos entre os 513 deputados para que a PEC seja aprovada em duas votações. Mais cedo o texto foi aprovado em uma comissão especial aqui da Câmara, do mesmo jeito que veio do Senado Federal. E também foi feita uma manobra regimental para que ele pudesse ser votado ainda hoje em plenário. Veja na reportagem. Nesta quinta-feira a Câmara fez uma sessão deliberativa extraordinária às seis e meia da manhã, que durou menos de dois minutos. Ela foi aberta somente para cumprir o regimento e permitir que a PEC dos benefícios fosse para votação em plenário à tarde. Antes a proposta teve que passar na comissão especial. E foi aprovada por 36 votos contra um, depois de quase cinco horas de discussão. A oposição tentou incluir no texto um auxílio Brasil de 600 reais permanente, alegando que o caráter temporário, com validade até dezembro, ressalta o interesse eleitoreiro da medida. O líder do governo afirmou que não seria possível acatar essa sugestão. Este recurso extraordinário arrecadado é para este exercício de 2022. Não podemos contar com ele para os próximos exercícios. Nós votamos não a esse pedido e vamos entregar ao Brasil o que o povo merece, que são mais recursos. A líder do PSOL rebateu a justificativa. Para que fosse possível agora fazer o aumento do auxílio, bastaria que ele tivesse enviado no ano passado uma proposta orçamentária que possibilitasse esse investimento. Agora, aos 45 do segundo tempo, por conta da pressão eleitoral, tendo em vista que não havia esse provisionamento, ele precisa apresentar um estado de emergência para conseguir tentar, de uma hora para outra, garantir esse auxílio para o povo. O presidente da Frente Parlamentar dos Caminhoneiros, deputado Nereu Crispim, entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal para tentar suspender o andamento da PEC antes que ela seja votada no plenário. Para o parlamentar, o auxílio de mil reais não resolve o problema da categoria. Por sorteio, o processo foi para o ministro André Mendonça. Mas como o magistrado não está em Brasília, pode ser redistribuído. O texto final da PEC dos Benefícios vai ter um impacto de 41 bilhões de reais aos cofres públicos fora do teto de gastos e prevê aumentar o valor do Auxílio Brasil de 400 para 600 reais, dobrar o Vale Gás pagando cerca de 120 reais a cada dois meses, o equivalente a um botijão de gás, criar o auxílio diesel de mil reais para caminhoneiros e o auxílio gasolina para taxistas, ainda sem valor definido.